Música Rio de Janeiro, Cinelândia, 1º de agosto de 2016. Movimentos sociais se reúnem na cidade dos Jogos Olímpicos para um diálogo sobre inclusão, reconhecimento, tolerância e cidadania. Aqui na Cinelândia está acontecendo uma grande articulação, a presença expressiva de movimentos sociais, de grupos religiosos, de pastorais sociais, que preocupadas com a questão da dignidade se juntam para ter uma palavra positiva para além das nossas críticas ao formato dos Jogos Olímpicos que são tão excludentes aqui no Rio de Janeiro. O que a gente quer, eu acho que esse diálogo propõe, a laicidade do Estado brasileiro. Um Estado brasileiro que se diz laico, mas que ele não professa laicidade. Um Estado brasileiro que criminaliza a religião de matriz africana. Um Estado brasileiro que ainda discrimina e a forma que a gente vê como é tratado e temos quase que uma população indígena dizimada. Um Estado brasileiro que não pode mais ficar omisso diante do genocídio da população negra e da juventude negra. Olha o canto dessa rara Cores, crenças, religiões, povos de um mesmo Brasil se encontram em rodas de conversa e mostram a força de lutas históricas. Nós, povos indígenas, estamos sentindo na pele, né, há mais de 500 anos já nessa resistência, né, para manter a nossa cultura, para manter a nossa identidade. E hoje a gente veio aqui mostrar um pouco da nossa cultura. A gente tem que dar visibilidade que nem tudo é festa, né, nós sabemos que nós temos muita coisa para estar resolvendo nesse momento no nosso Brasil. Todo esse modelo de desenvolvimento, toda essa gestão do Estado brasileiro pela política hoje que está em curso, ela não favorece a existência dos povos indígenas, mas ela traz uma situação de genocídio, de massacre, de extermínio. A luta por direitos, uma vigília pela dignidade, movimento que abre os jogos da exclusão. Direito a ter nossa terra para a gente plantar, porque hoje a gente não tem. Direito a nossa cultura, resgatar a nossa cultura e ter uma vida como os outros, né, os de cima, né, porque eles dizem que nós não podemos ter a mesma vida que os de cima. E o que nos inspira é essa confiança profunda na dignidade, na dignidade dos seres humanos, de cada um de nós, mas na dignidade da criação como um todo. Eu acho que é muito importante o quilombola, os povos indígenas, né, os movimentos todos dos direitos humanos se reunir, né, para pedir realmente que as autoridades olhem para essas causas, né, dos direitos humanos com mais respeito, com mais dignidade. Dignidade é essa nossa capacidade de nascer simplesmente, estar aí no mundo. Estar aí no mundo já é ser digno. Para nós, qualquer um, qualquer uma que está aí no mundo tem sua dignidade. Dignidade é que está aí no mundo. E aí E aí E aí E aí